Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxumare, olha eu, olha eu Oxumare, olha Olha eu, olha eu mamãe Oxum, olha eu, olha eu Oxumare, 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 olha eu mamãe Oxumare, olha eu mamãe Oxumare, olha eu mamãe Oxumare, olha eu Oxumare, olha eu mamãe Oxumare, olha eu 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 Olha eu, mamãe Oxum, arro-bobô Oxumare Olha eu, mamãe Oxum, olha eu Oxumare Olha eu, mamãe Oxum, olha eu Oxumare Ora eu, mamãe Oxum, arro-bobô Oxumare Ora eu, mamãe Oxum, arro-bobô Oxumare Ora eu, arro-bobô